Perdeu alguma coisa? Não. Eu só vim perguntar a minha esposa como é que ela faz. O quê? É isso. Como você faz pra ter tantos atrás de você, o Heitor, esse idiota aí, sabe-se Deus, quantos mais? Para! Não vou deixar você me ofender. Se ofende com a verdade? Já chega! Pra mim é o cúmulo que agora seja exatamente você que vem à minha casa me insultar. Pois pra mim eu acho o cúmulo que você esqueça que ainda é a minha esposa e que busque a companhia de qualquer um. Chega, já falou de mo... Por favor, parem os dois! Xandri! Deixa ele! Você é um animal! Cada dia se parece mais com seu pai! Pois eu digo o mesmo de você. A cada dia se parece mais com a sua... Vai embora. Por favor, vai embora daqui. Eu só vou te avisar uma coisa. Enquanto não estivermos divorciados, não aceito que se envolva com ninguém. Nem com o Heitor. E muito menos com esse imbecil. O único imbecil aqui é você! Ah não, Hugo, por favor. Deixa isso pra lá. E você... Vê se vai embora de uma vez. Porque mesmo que um dia comprovem que nós não somos irmãos... De qualquer maneira, eu não ia querer mais ficar com você. Não mais. Me desculpe por envolver você nisso. A culpa não é sua. A culpa não é sua. 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 Tchau, tchau.